Não é com a faca não. Não, já acabou. É com isso aqui, ó. Porque se eu deixo assim, você vai deixar lá então. E nem se fez caminhar. Delícia lá. Delícia nem vai mais pra frente. Será que ela falando que vai ser de comer ou de beber? Se for de comer, eu vou almoçar. Se for de beber, eu vou beber uma cerveja. É isso aí, amor. Joga essa porcaria fora da tua mão. Tome, Joaquim. Tá bom. Dá uma olhada. Se você vai ficar com isso, você vai embora daqui. Ele quer arrumar. Aí, pronto, ó. Aguarde, por favor. Não, não vai cortar mais. Esse daqui, ó. Pode cortar aí. Alguns momentos depois... Vai de lá, de lá. Mete os caras naquilo ali. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Mata esse velho hoje. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Mata esse velho hoje. Chega, do que quer. Chega. Caiu, não vai atrás dele que ele vai fazer que nem a arminha lá da frente. Esse outro aí. Não, chegou. Acabou. Certa a tesoura. Bota. Pode passar a pata aqui, ó. Passa aqui, ó. Ó, ó. Aqui, aí. Alguns centímetros depois... Escuta aqui. Tá cheio de goiabinha, né? Deixa aí. Come então, tá. Ah! Mas não quer comer, né? Nossa, vaca, tio. Ai, cara, goiabinha. Vem daqui. Daí eu não vai. A vó, a vó tá falando. Vê se ele manda cortar a uva. Vai flexar o uva. Foi ele que plantou. Aí não. Aí você vai cortar a ponta aqui. Tá cortando muito lá no fundo agora. Não é pra cortar lá. Ai, cara, filha da p***. Ei, eu vou já vim aqui. Ninguém torne aí. Mas os passarinhos... Isso, servando porcaria. Ela até te serva porcaria pra mim pegar as outras coisas. Mas o que você tá falando que ninguém entende nada? Fala, Fistinho. Tá bom. Fala, tá bom. Fala porcaria aí. Ela fica aqui na frente pra destorvar a gente e trabalhar. Vai embora. Vambora, Jornal. Vambora, Jornal. Vambora, Jornal. Deixa aí. A pedra é até em amarelo. Põe essa porcaria pra lá, hein? Então tá por aqui? Aqui não vem essa porcaria aqui, não. Tá bom. Tá. Leva embora essa filha aqui. Tchau, Jornal. Tchau.